Minha gente, acho que eu quebrei o jogo Eu acho que eu quebrei o jogo, gente Olha o que que aconteceu, gente Dá pra ver no fundo que tá tudo nidhogg esse negócio aqui Nidhogg, peraí, nidhogg, nidhogg O que que aconteceu? Meu Deus, não fiz nada O que que aconteceu, gente? Nossa, nossa, nossa Beleza, né? Bora tentar jogar com esse negócio Eu não tô gostando muito disso aqui, não Beleza, né? Vamos tentar Vamos tentar jogar com essa bagasta de bug de nidhogg Eu não tô gostando muito disso O que que aconteceu, gente? Povo, povo, me ajudem Me ajudem Me ajudem Me ajudem Eu só tenho essa skin Não, pera Eu tenho as outras também É que parece que eu não tenho Lembrando que eu não... Lembrando que eu... Que agora eu tenho o ice club E eu já tinha todas as skins da raposa Meu Deus, o jogo tá muito bugado O jogo tá muito bugado Eu juro, eu não fiz nada Eu só entrei no jogo e o jogo tava assim Sim, só alguns minutos de vídeo Sim, minutos Só um vídeo aleatório de eu simplesmente quebrando o jogo Povo, povo Me ajudem Me ajudem, povo Pera, pera, pera Que tal o ensaio online? Tenho certeza que vai dar o ensaio, uma beleza Bora tentar Nidhogg me hackeou, gente Pelo jeito o Nidhogg me hackeou Isso dói meus olhos Meus olhos doem Meus olhos doem Eu não tô acostumada com esse... Com esse menu branco, não Me ajudem Oxi, oxi, oxi O que? O que? Meu Deus, povo O que? O que? Hum, hum, hum O que aconteceu? O que aconteceu no meu jogo? O que aconteceu no meu jogo? O que aconteceu no meu jogo, povo? Eu já consigo ver o mesmo Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, povo? Beleza, né? Agora eu tenho que entrar no... Vou fazer o bom aleatório Entendeu esse nome da pessoa? Ah, eu esqueci que eu sempre não consigo jogar no multijogador Simplesmente Parece que a internet caiu, mas não caiu Mas não caiu Daí eu tenho que ir no random No quick play Pra eu poder jogar Beleza, né? Bora tentar achar um mapa Bora tentar jogar nessa bagasta Com esse maldito bug no Nidhogg Nidhogg acabou de me hackear Sim Isso é um vídeo só de eu quebrando o jogo Esse jogo é muito estranho Deixa eu ver o que mudou no jogo agora Carrega, carrega Aí, foi Oxi, oxi Mas não Mas não Mas não Não consigo ver o que as pessoas estão falando Ah Pode, hein Tá, tá, tá Eu não consigo Eu não consigo jogar Tá, tá Eu descobri que eu não consigo jogar Tá, tá, tá Eu descobri Eu descobri que eu não consigo jogar com esse bug no Nidhogg O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí, gente Peraí Eu ainda não entendi Eu não entendi isso Eu realmente não entendi Seria praticamente possível jogar na minha conta com esse bug Eu não entendi muito bem O que eu faço? Me ajudem Peraí, peraí Eu sei fazer Agora já está muito estranho Eu vou ter que me acostumar com o bug Voltou ao normal E aí? Estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Porque voltou ao normal Simplesmente voltou ao normal, gente Eu realmente não sei o que eu fiz pra fazer aquele bug O bug do Nidhogg Era tipo Do nada Eu entrei no jogo E estava tudo Nidhogg Vamos ver se Tá Está tudo normal agora Está tudo normal agora, eu acho Eu acho Pelo menos Né, né Beleza, né Ok Beleza, né Beleza Por agora Só faço Só faço E aí Peraí Negócio lagado Yey Estou feliz Por eu não ter perdido a conta de novo Vocês se lembram daquela vez que eu quase perdi a conta Bem, aquela vez que eu tentei farmar a mística E daí Eu quase perdi a conta Sim Foi quase isso que aconteceu Só que dessa vez foi um pouco diferente Eu entrei no jogo Estava tudo Nidhogg Daí do nada Daí Simplesmente eu conseguia jogar online Daí Só que O jogo caía Beleza Beleza Eu praticamente não podia jogar online Antes de eu gravar isso já tava Nidhogg Eu realmente não sei o que eu fiz pro jogo Pra eu ser praticamente hackeada pelo Nidhogg Beleza 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 Beleza